Devido às oscilações da receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data de vencimento, é de R$ 25 mil, com 12 dias de atraso. Legal! Nesse caso, são cobrados, adicionalmente, sobre o valor principal, dois encargos. 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu solução menos custosa. O mundo é feio. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar, nessa operação, um valor total de... Então, vamos lá. Com as marcações, com o método dos 50, eu já sei que esse probleminha é de juros simples. Não é isso? Se é um probleminha de juros simples, já é automático. Já tem que estar na tua cabeça a fórmula dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? Vou colocar aqui para você mastigadinho. Juros simples, está aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Essa é a fórmula dos juros simples. Juros, deixa eu melhorar aqui, ficou meio embasado, meio torto aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria CIT sobre 100? É capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Então, falando em juros simples, você já tem que estar com essa fórmula na cabeça. Como é que você vai calcular os juros? Aplicando essa fórmula. Só que você não pode esquecer o seguinte, na interpretação da questão, você não pode esquecer do seguinte. Que teve uma multa. Então, o valor total, vou colocar até aqui em cima, vou colocar aqui um asterisco. O valor total da dívida vai ser o valor do boleto, que é 2,500, mais a multa. Isso que ele vai pagar no final. O valor do boleto, mais a multa, mais os juros simples. Sim ou não? Você tem que ter essa visão. Quando esse cara vai pagar? Qual é o total dessa dívida? Beleza, o total da dívida vai ser o valor do boleto, mais a multa, mais o que? Os juros. Então, vamos lá. Agora, vamos executar isso daí. Com a segunda técnica, você já memorizou. Vamos supor que você está estudando. Com a segunda técnica, você já memorizou ali a fórmula dos juros simples. Então, essa formulazinha já está no sangue. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, eu já vou calcular os juros. O valor do boleto eu já tenho, que é 2,500. Agora, eu vou calcular aqui os juros. Como é que eu calculo aqui esses juros? Vamos lá. Só aplicar a fórmula. Juros é igual a CIT sobre 100. Capital. Qual é o valor do capital? O valor do capital é o valor do boleto. Já está tudo ali. 2,500. Tudo lindo. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Juros simples. É 0,2% ao dia. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 12 dias. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, entra o método MPP. Matemática básica. Não tem como você aprender matemática financeira para concursos sem a matemática básica. Olha o bizu. Você nunca viu isso. Vírgula em cima, zero embaixo. Sempre que você se deparar com a vírgula, ela é a sua aliada. Na matemática financeira, ela é a sua aliada. É só você não ficar nervoso. Vírgula em cima, olha que lindo. Olha o que vai acontecer. Na malandragem, vai ficar 25.000 vezes 2, vezes 12, sobre 1.000. Então, se eu tirar a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Olha que lindo. Isso, na verdade, me ajudou. Por quê? Ao invés de cortar dois zerinhos, eu já corto três. Ou, ou, e já vou correr aqui para o abraço. Por quê? Fazendo ali a continha, vai ficar 25 vezes 2, vezes 12. Tudo lindo. Olha, 25 vezes 2, vai dar 50. 50 vezes 12, vai dar 600. Então, eu já sei que ele pagou de juros. Ele pagou de juros 600 reais. Agora, para matar a questão, falta encontrar o valor da multa. Qual é o valor da multa? Deixa até eu sair daqui que vai cortar. O valor da multa, está aqui. É 2%. Então, eu vou pagar aqui ainda uma multa de 2%. 2% em cima do valor principal, que é 2.500. 2.500 não, né? Perdão, 25.000. Agora, vamos lá. Como é que eu acho 2% de 25.000? Vamos lá. Quem tem 1, tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 1, tem tudo. Então, se eu tenho 1%, eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu encontro 1% de qualquer valor? Basta você voltar duas casas. Olha que lindo. Então, 1% vale quanto? 250. Se 1% vale 250, 2% só pode ser o dobro. Então, 250 vezes 2 vai dar quanto? 500. Acabou. Então, ele pagou de multa por esse atraso. 500 reais. Agora sim, tem como eu encontrar aqui o total da dívida. Total da dívida vai ser o valor do boleto, que é 25.000. Mais a multa, que é 500. Mais os juros, que é 600. Isso daí vai dar a linha 2. 26.000. 26.000. E 100. Tudo lindo. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Beleza? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles. Até as aulas do curso. Até lá.